Abril é considerado o mês mundial de conscientização do autismo e a AMA, Associação de Amigos dos Autistas, está com uma exposição de peças artísticas no rol de entrada do Tribunal Regional Eleitoral. A iniciativa faz parte de um calendário anual de ações e campanhas do TRE. São quadros, fotografias, objetos, desenhos e ilustrações. Tudo muito colorido e produzido com dedicação por crianças, adolescentes, pais e servidores da AMA. Todas as peças estão disponíveis para venda. Os valores arrecadados possuem dois destinos. Uma parte sim é para associação, mas também é para ajudar aos artistas que produzem os seus trabalhos. Eles usam recursos, eles destinam recursos para fazer as telas, para comprar todo o material e precisam de um retorno, para darem continuidade a essas habilidades que eles têm. Kalil é um desses artistas que deposita muita criatividade no que faz. Comecei a desenhar Sonic, aí depois fui aprendendo a como desenhar o esqueleto, os personagens. Aí eu fiz o Naruto, fiz o Boruto, fiz o Sonic, por causa de coisa, Pokémon, Pikachu. Já esta outra artista expressa como é o seu mundo através de miniaturas. Eu crio mundos, na verdade, eu crio mundos que são muito próprios, cheios de arquétipos. Eu falo muito de sonhos, de sentimentos, só através de miniaturas. Mostrar para a sociedade que os autistas são pessoas como qualquer outra pessoa, que eles têm talentos, e esses talentos deles são importantíssimos, e que a gente precisa divulgar para desmistificar, para diminuir mais os preconceitos que a nossa sociedade, infelizmente, ainda tem. Ainda temos pessoas que acham que o autista é uma pessoa agressiva, e não é. Os autistas são pessoas como nós, que amam, que respiram, que trabalham, que têm uma vida como qualquer um de nós. É isso mesmo, olha, e as peças ficam expostas no hall de entrada do TRE até amanhã. Se você puder, tiver interesse, dá um pulinho lá e adquire pelo menos uma dessas peças.